Tenho dito com grande convicção isso. Eu estou muito menos preocupado hoje com nomes do que com o perfil. O que me preocupa é encontrar um perfil adequado, que dê a Guarapuá via mim a tranquilidade de que teremos alguém capaz de conduzir um bom projeto para manter a cidade no rumo que ela está. O que eu não gostaria, depois de sete anos de muita dedicação, de trabalho exaustivo, é ver a cidade errar o rumo e voltar para trás. Isso é o que mais me preocupa hoje. Qualquer nome que se mostre capaz, que tenha perfil, que tenha condições de ganhar a confiança da cidade para conduzir esse ritmo de atrair iniciativa privada para governar junto, fortalecer a cidade em todos os seus aspectos, de continuar elevando a autoestima das pessoas para que os investimentos continuem vindo, manter essa pegada de olhar a cidade para frente, de modernizar, de não aceitar esse discurso pessimista, de que as coisas que não... Sabe, realmente manter essa Guarapuá nesse caminho dela, de continuar ousada, de acreditar no seu potencial. É isso que hoje mais me motiva. Eu digo uma coisa com tranquilidade. Nós temos muitas opções de nomes, muitas. Não é por falta de nome. Nós teremos, sim, condições de ter um grande projeto para Guarapuá. E eu vou apoiar isso de corpo e alma, porque eu quero que o meu trabalho seja continuado. E eu tenho certeza que ele será bem continuado, em boas mãos. Nós vamos ter sabedoria para isso. É uma decisão que eu não vou tomar sozinho. E eu estou muito convicto de que Guarapuá tem tudo para continuar no bom caminho. Bem, e o senhor? Qual vai ser o seu futuro político? Cris, eu recebi recentemente uma pesquisa que aponta que eu estou encerrando meu sétimo ano de governo com cerca de 3 quartos da população aprovando. Ou seja, 75% da aprovação. Isso é muito gratificante para mim. É um incentivo para continuar esse trabalho. A grande preocupação que eu tenho agora é terminar bem o mandato. Então, o meu futuro político passa muito por isso. Ter chegado bem até aqui não é suficiente. Eu tenho que terminar bem. Tenho esse último ano para terminar muito bem. E eu estou muito motivado para isso. Eu estou encerrando esse ano como um dos anos mais felizes da minha vida. Depois de tudo que eu passei, questões pessoais que foram muito difíceis, eu consigo chegar ao final desse ano com um sentimento de alegria muito grande pelas coisas que a gente conseguiu realizar. Então, eu quero levar esse otimismo, eu quero levar essa pegada para terminar bem. E é isso que vai me dar condições de planejar o futuro. Eu hoje tive o privilégio de conduzir um partido nível estadual. Era algo que eu sempre procurei e chegou até antes do que eu imaginava. Um dos partidos que mais crescem no Brasil. Um partido que vai ter até, em início do ano, três senadores daqui no Estado. Primeira vez da história. Eu fui convidado pelo senador Eurovista e pelo Álvaro Dias para conduzir esse processo. Então, o que me motiva, pensando agora em futuro, é concluir esse mandato e me dedicar a esse projeto de estruturação do partido. Poder percorrer o Paraná, fazer do Podemos um grande partido estadual, atraindo lideranças que tenham esse perfil que eu procuro, de pessoas que estão dispostas a entrar na vida pública, de trazer conceitos novos, identificar jovens lideranças em todos os polos do Estado, que tenham essa ligação, que tenham essa afinidade, de certa forma, geracional comigo. E construir um time para ser um time de quadros para o futuro da política do Estado. Isso é o que me motiva hoje, pensando para a frente. Eu não tenho nenhuma obsessão por algum cargo específico. O que eu sei é que eu vou procurar fazer política a minha vida inteira porque eu amo isso que eu faço. Eu gosto, eu realmente sei que eu tenho uma vocação que eu não posso desprezar. Eu sempre digo que vocação é um presente que Deus dá para a gente, a gente não tem o direito de jogar fora. Então eu vou fazer política. Mas isso não é algo também que vai dizer assim, se eu vou só fazer política? Não. Muito provavelmente, terminando o meu mandato, eu vou procurar me dedicar um pouco à vida privada. Cuidar um dos negócios da minha família. Eu quero passar um tempo trabalhando na iniciativa privada, até para reciclar um pouco a minha cabeça, forma de enxergar a gestão em si, dar um pouco até da rede de relacionamento, que eu acho que vai fazer bem para mim. E nesse período eu quero continuar fazendo a política partidária sem ocupar a função pública. Daí para frente, Cris, eu acredito que é muito a consequência disso tudo. Terminando bem o mandato, estruturando bem um projeto partidário, isso pode me dar condições ou não de seguir para outros projetos de busca de mandato. E aí